Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é braba Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Quando ela chega no parque união, a safada se revela Quando ela chega aqui na alvolada, a pilha é a casinha em perapeta Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma pica, toma pica, caralho Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma pica, toma pica, perereca O Valgrana é aquele pico do maloqueiro mesmo, né velho? Vem no toma, toma piranha, no toma Oi, 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 oi Joga bunda por maloca, que eu sei que tu gosta Hoje você senta, senta na piroca Aí joga bunda por maloca, vem Sei que tu gosta, hoje você senta Tá na piroca, nós vem gostosa Quer ser a hora, ela é na bunda pra nós Se tua filha é de maior, diz, ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz, ela faz o que bem quer A cereca é dela, ela dá pra quem quiser A cereca é dela, de novo, entendeu, não entendeu? Se tua filha é de maior, diz, ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz, ela faz o que bem quer A cereca é dela, ela dá pra quem quiser A cereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A cereca é dela, a filha dela, a coroa ficou puta Esse não fica puta, esse não fica puta Se não eu vou falar que ela tá cuia e ainda chova Esse não fica puta, esse não fica puta Se não eu vou falar que ela tá cuia e ainda chova Esse não fica puta, esse não fica puta Se não eu vou falar que ela tá cuia e ainda chova Esse não fica puta, esse não fica puta Se não eu vou falar E aí, DJ Duarte Mix, já esquecendo a vinheta, hein? Bacabum Bacabum DJ Vitor Hugo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Eduardo Eduardo